Para marcar o Dia Internacional da Mulher, centenas de Yazidis, principalmente do sexo feminino, protestaram contra o facto de muitas mulheres desta minoria curda continuarem desaparecidas depois de terem sido raptadas e mantidas em cativeiro pelo grupo Estado Islâmico. Uma maneira também de enviar uma mensagem à comunidade internacional. Queremos dizer a toda a comunidade internacional que mais de um ano e meio depois, as mulheres Yazidis continuam a ser mortas, violadas e vendidas como escravas em mercados de escravos. Estamos no século XXI e ainda temos mulheres que são vendidas no mercado de escravos. Somos levados de volta à Idade Média. Milhares de mulheres, também jovens e crianças, foram sequestradas no verão de 2014, quando Daesh assumiu o controle de Sinjar, no Iraque. Uma parte foi resgatada, comprada com dinheiro do governo regional curdo, que sofre uma grave crise financeira. Milhares estão ainda nas mãos dos extremistas. A União Patriótica do Curdistão terá liberdade de 33 a três dias.